Tecnoquadros, uma empresa baiana especializada em quadros e painéis elétricos no ramo residencial, comercial e industrial. Rua Barão de Cotegipe, Calçada. A importância dos quadros elétricos nas instalações, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais, requer níveis que inspirem segurança no campo físico e mais ainda no campo humano. Nós do Metanoia visitamos a empresa Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. O componente principal geralmente utilizado no quadro elétrico é, que todo mundo conhece, é o disjuntor, que faz a proteção termomagnética. Temos diversos tipos de componentes, como contator para acionamento de motores, relé térmico para uma sobrecarga e muitos outros, como a parte de sinalizações, sinaleiros para indicar o motor que está ligado ou algum outro tipo de circuito que esteja em funcionamento. A BB tende a crescer no mercado aqui de Salvador, em conjunto com a Tecnoquadros, até por ter essa afinidade de ideologia. A gente presta uma atenção muito grande ao pessoal da Tecnoquadros, e não só na parte comercial, quanto também na parte técnica, a minha presença aqui. Então, a gente tem dado um suporte por ter uma perspectiva de um crescimento no mercado em conjunto com a Tecnoquadros. O meu relacionamento com a Tecnoquadros, isso aí veio quase que desde a fundação. E nós temos uma parceria muito forte. Nós também tivemos a oportunidade com a nossa empresa de montar quatro, depois fizemos mais uma subestação, também no canteiro de obra da Edição Roque do Paraguaçu, na Petrobras, e indicamos a Tecnoquadros para fornecer todos os quadros de controle do fator de potência. A gente preza pela excelência, preza pela qualidade dos equipamentos, pela segurança, acima de tudo. E a gente satisfaz, tenta e sempre consegue satisfazer o cliente. A Tecnoquadro tem um nome bem conhecido no mercado, certo? E é referência, é referência. Pode pesquisar que vai ser aqui mesmo. Vai rodar, mas vai parar aqui. Temos os quadros de comando, temos os quadros de distribuição, temos os quadros TTA, que estão sendo agora incorporados. A Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos, é uma empresa genuinamente baiana.